Tem um aquário que era pra ser um estúdio musical, tem podcasts também focados na música, mas a gente vai mudar em breve de casa, de estúdio, e aí cada podcast vai ter seu cenário próprio. Nossa, que chique! Porque esse aqui a gente usa meio emprestado, né? Entendi, o Igor tá ficando um milionário! Mas você sabe que uma das primeiras conversas que eu tive com o Igor aqui, a gente tava falando disso, né? Ele falou, vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro! É, tava eu e a Cris, a gente tinha acabado de se conhecer, a gente tava sentada no sofá, esperando a reunião começar, e o Igor e o Monarco olharam pra gente e falaram, e aí, vamos ganhar dinheiro? É, aí eu falei assim, cara, eu quero que você seja bilionário. Aí ele falou, eu? Eu falei, é, porque se você tiver bilionário, eu tô milionário, e eu tô feliz sendo milionária. Eu tô super satisfeita. Tá ótimo, entendeu? Ele falou, cara, é um bom pensamento, é difícil a pessoa que pensa assim. Tipo, tá tudo bem você ser bilionário. É verdade. Tá tudo bem, porque, entendeu? Você cresce, eu cresço, todo mundo à minha volta cresce, eu vou trazendo mais gente. Mas é um trampo, é um trampo. Eu imagino, cara, é muito trampo, gente. É pra todo mundo aqui. Não, eu vou falar, tá bem longe do milionário, eu tô brincando. Mas a meta tá lá, a meta tá lá. A gente tá com um milhão. Igual o número de inscritos. Tamo rumo, uma hora chega. Exato. Mas vocês sabem que eu gastei tudo o meu prêmio, né? Como? Um milhão e meio, né? Em quanto tempo? Eu tinha 40 mil uns dias pra trás aí, mas agora já não tem também, não. Acabou de gastar tudo? Acabei, porque eu paguei meu cartão de crédito. Isso faz oito anos. Aham. Maravilhoso. O prêmio foi de um milhão? E meio. Um milhão e meio? É. Tu gastou tudo? Gastei tudo. Não investiu? Não investi, gente. Calma, não me deixa desesperada. Eu tenho 40 mil até mês passado agora. Não me deixa desesperada. Foi assim. Eu saí gastando com o meu pai. Meu pai construiu casa, pagou a faculdade da minha irmã, comprou lote. Esse povo de roça gosta de investir em lote, né? Não sei o que eu vou fazer com tanto lote depois, né? Abrir um estacionamento. E não vai ter nem gente pra estacionar, porque ninguém vai na minha cidade. Mas enfim. Vende terreno pra gente. Mas ele planta. Ele planta. Milho. Planta milho. Ah, que legal. É. Meu pai investiu um pouco também. Mas assim, gente. Outro dia eu vi que a Paula, aquela ganhadora do Big Brother, ela postou o extrato dela quando caiu um milhão e meio na conta. Aí eu fiquei pensando assim, me remetendo ao dia que eu ganhei um milhão e meio. E aí, eu não tive essa oportunidade de ter um milhão e meio na minha conta, porque minha conta já tava negativa, entendeu? Quando caiu, já caiu o dinheiro. Já amortizou. Ah, mas não tem problema, né? Você sai do programa, já cai. Ou demora? Não, demora uns três meses. Mas aí eu juntei, menino. Juntei uns dois milhões. Mas depois eu gastei tudo de novo. Gastou com o quê? Com obra. Nesses investimentos. É. Mas eu não tô nem aí. Eu acho que dinheiro é pra gastar. Com responsabilidade. Eu investi na carreira da minha irmã, que é uma puta médica hoje. É... Investi em propriedade. O lugar onde você tá morando. É... Não, não tenho casa própria ainda, não. Eu tô moro de aluguel. Uhum. Aqui. Nossa, que foia de educação. Não, pode falar. Em São Paulo. Mas eu vou comprar uma casa ainda. Mas eu sou super a favor de morar de aluguel. Ah, não tá valendo a pena você comprar. Você dá dois milhões num trem, gente. Eu não tenho dois milhões pra dar num apartamento. Um apartamento aqui. Você investe dois milhões, você paga teu aluguel e o seu dinheiro continua existindo com liquidez. Não faz sentido. Não faz mesmo, não. Por isso que o Zico tá tudo morando de aluguel, né? Mas o pessoal da internet que tá ganhando milhões mora de aluguel. Até porque, assim, principalmente a galera que não precisa estar em um lugar necessariamente pra trabalhar, que pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, ele pode querer hoje morar em São Paulo, amanhã querer morar no Rio, amanhã querer morar em Porto Alegre, depois Curitiba, depois... Não importa. Então, assim, se você tem uma propriedade, aí você tem que botar a venda. Aí, se você tem pressa pra vender, você vai perder dinheiro. Se você não quiser perder dinheiro, você vai ter que ter tempo pra esperar aparecer um comprador que vai pagar o que você pedir. Então, assim, é muito difícil hoje alguém pegar uma grana e botar, tipo, a primeira grana da vida ser a casa, sabe? Ah, não, isso é coisa antiga. Não vai. Amiga, mas sabe quem veio aqui no podcast de vocês que eu fiquei assistindo maravilhosa, que eu amei? A Márcia Sensitiva. Perfeita, maravilhosa. Ela é perfeita, eu adoro a Márcia. E spoiler, ela vai voltar. Ela vai voltar, ela falou que vai voltar. Ela vai voltar e não vai demorar. Encontrei com ela lá na RedeTV. Ah, e aí? E o mais maravilhoso foi que quando eu encontrei com a Márcia a primeira vez, eu não tinha entrado na Globo como apresentadora. E ela virou pra mim e falou assim, ó, fica tranquila que seu emprego, seu programa vai sair. Você vai ter um programa, você vai entrar num programa na Globo. Só que não vai ser o que você gostaria que fosse. Mas você vai estar lá. Mas você vai estar lá. E não é que eu entrei menina. Ela é sensitiva mesmo, aquela mulher. Eu tenho medo de gente assim. Eu sou cristã, né? Ela contou aqui que ela salvou o João Kleber. Uhum. Não? Uhum. Por quê? Ela falou que assim, ela convive com ele há muitos anos, né? E aí ela falou que ela passou um dia por ele e ela sentiu uma coisa diferente do que ela sentia sempre. Misericórdia. E aí ela falou, aí eu fiz, né? Eu não sei como ela chama o procedimento lá pra ela... Sei lá, fez um trem lá. Sentir, é. E aí ela virou pra ele e falou, João, vai no médico, tem alguma coisa no seu coração. Nossa, gente. E aí ele falou, não, tá tudo bem, imagina que... Você tá doida. Só que ele ficou com aquilo na cabeça. E resolveu falar, quer saber de uma coisa? Marcou uma coisa e foi. Vamos fazer um exame. É. Aí ele foi pra fazer um check-up. Ela falou que ele chegou de manhã no hospital pro check-up e não saiu mais. Que o médico ficou assustadíssimo. Falou, se você não tivesse vindo, tipo... Não dava 20 dias pra você tá... Gente, que loucura. Você tem um infarto, né? E ela falou alguma coisa de vocês? Falou, falou. Falou o quê? Ela falou... Bom, pra mim, ela falou pro ano que vem. Que eu vou conseguir muitos patrocínios. Alô, Mara, adeus. E falou pra eu tomar cuidado com pessoas falsas. Nossa. E pra mim, ela falou que eu tô muito tomada por inveja. E que 2021 foi um ano incrível pra mim. Só que eu não tô esperando 2022. Que vai ser muito melhor. Nossa. Foi o que ela falou. Coisa boa. Ou seja, eu de patrocínio e as voando, o Vênus tá o quê? Voando também. Deixa eu te falar. Tem uma vaga aqui, não? Não, lógico. Eu posso cobrir férias de vocês. Pode vir. Eu posso ser a Ana Furtado. A Ana Furtado dos Estúdios Flow. Pode ser. Faltou alguém de algum podcast? É verdade. Você pode ser. Porque atualmente é o Petri, né? O Petri, ele cobre essa falta. Mas ele tá sem paciência já. É verdade. O Petri não tá nem aparecendo aqui. Mas boa. A gente vai deixar seu nome, tá? Deixa meu nome aqui no cadastro. Boa. No cadastro de artista.